Deus escreveu a tua história antes de você nascer Ele sorriu quando imaginou você Se preocupando em fazer cada detalhe teu Seus pais não sabiam que iria nascer um grande vencedor No ventre da tua mãe Jesus te colocou E fruto aligerado seria um milagre O inimigo lutou até o fim com sua gestação Tentando pôr um fim mas não tinha noção Que ali nascia alguém segundo o coração de Deus Então você nasceu na terra, foi crescendo e foi cumprindo com o seu chamado E de pouco a pouco foi construindo um legado Foi fazendo o seu melhor pra deixar uma história E alguém falou Como pode um ungido sofrer tanto assim? Como pode ser provado e nunca desistir? Eles não sabem quem te fez essa promessa Não estão sabendo quem é esse teu Senhor Enquanto muitos não estão acreditando A sua benção está chegando Tá chegando, tá chegando, tá chegando A sua vitória O ponteiro do relógio está marcando a hora E hoje Deus está olhando pra alguém aqui E esse alguém quero ver, quero ver Eu quero ver a sua vida ser abençoada Quero ver a sua história hoje ser mudada Eu quero ver essa porta se abrir Eu quero ver, eu quero ver Deus vai honrar você Vai te surpreender O que você pediu Deus hoje vai fazer Vai quebrar os grilhões Desatar as prisões E um novo hino você vai cantar A lugares altos você vai chegar Esse é o tempo Deus determinou Essa é a hora de ser vencedor É o fim desse deserto É o fim desse deserto E o começo da vitória E o começo da vitória E o fim desse deserto E o fim desse deserto E o começo da vitória E o começo da vitória Oh, oh, oh Tá chegando, tá chegando, tá chegando a sua vitória O ponteiro do relógio está marcando a hora E hoje Deus está olhando pra alguém aqui E esse alguém quero ver, quero ver Eu quero ver a sua vida ser abençoada Quero ver a sua história hoje ser mudada Eu quero ver essa porta se abrir Eu quero ver, eu quero ver Deus vai honrar você Vai te surpreender O que você pediu Deus hoje vai fazer Vai quebrar os grilhões Desatar as prisões E um novo hino você vai cantar A lugares altos você vai chegar Esse é o tempo Deus determinou Essa é a hora de ser vencedor É o fim desse deserto É o fim desse deserto E o começo da vitória E o começo da vitória E o fim desse deserto E o fim desse deserto E o começo da vitória E o fim desse deserto E o fim desse deserto E o começo da vitória E o começo da vitória E o fim desse deserto E o fim desse deserto E o começo da vitória E o fim desse deserto